Música Muito bom dia, bom dia pra você que tá em casa Hoje é sexta-feira 13 Não baixa a sua música não, Gerdiel Não baixa a sua música não, Ricardinho Hoje é sexta-feira 13 Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade Calma, Marcinha, tá de folga hoje Foi dar uma descansadinha pra segunda-feira tá de volta com tudo E olha só o que eu já tenho em minhas mãos aqui, minha gente É o Jornal do Tempo, olha Vamos começar um dia bem informado aqui, né? Olha só, gente, traz um destaque aí bem importante Que o governo propõe salário mínimo de 1,02 reais A proposta consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2018 E deve passar a vigorar no ano que vem, viu? Se aprovado, será a primeira vez que o salário mínimo vai ultrapassar aí os mil reais Olha que bacana O reajuste representa um aumento de 5% em relação ao valor atual de 954 reais Olha só, aqui você pode Tem muita coisa dentro do Jornal do Tempo que você pode acompanhar Olha só aqui, ó Vamos mostrar aqui, ó Mauricinho Tem outros destaques, né? Que trazem que a prefeitura faz a inauguração de creche Que hoje é destaque do programa da comunidade E olha só, gente, eu vou dar agora um recado pra você aqui, ó Do jeito que você mais gosta A partir de abril, a partir do dia 22 de abril Será reformulado aqui, ó Com o formato estandar O nosso Jornal do Tempo vai estar, viu? Ele acaba levando a informação de uma maneira mais aprofundada Quer saber um pouco mais sobre isso? Veja no vento Seu em tempo é mais páginas Mais conteúdo Mais informação E mais diversidade É tempo de você ter mais E do jeito que você gosta Jornal em tempo A partir do dia 22 de abril Em todas as bancas Eita, coisa boa Você vai ficar muito bem informado, viu? Jornal em tempo, minha gente E olha, a partir do dia 22 de abril, viu? Você vai estar com esse jornal lindo Olha só, com segurança Mais bonita informação Várias editorias pra você ficar por dentro do jornal Lembrando também da nossa plataforma digital Em tempo.com.br E olha, né, gente Hoje nós temos aí Um aniversário importante Pra mandar um beijo pra essa gatona Que é filha da nossa Ed Do Sabor Natural Mostra aqui ela, Maria Fernanda Mostra ela aqui pra gente Mostra aqui, ó Olha aí Gente, essa menina Ela é simplesmente sensacional Essa é a filhinha da Ed Olha que coisa linda Parabéns aí Tem uma mãe maravilhosa E olha, gente A menina também Ela segue aí, viu? A alimentação saudável Sabia, Nilza? Ela é muito, muito, muito inteligente A gente chega lá na Ed pra comer Trata a gente super bem Maravilhosa Parabéns que Deus te abençoe Que você continue sendo essa menina linda, viu? E olha, se você quiser participar aqui do nosso programa É só mandar a partir de agora O seu, a sua denúncia A sua reivindicação Aqui pros nossos telefones que estão aparecendo na sua tela Vem o WhatsApp, viu? No 99421-7147 Você liga Você também pode mandar a sua reivindicação Do interior, da região metropolitana Quero saber como é que está a saúde aí no seu município Como é que está a educação aí de onde você mora Como é que está a infraestrutura aí do seu município Manda pra cá, manda pra cá Participa no 99421-7147 Porque você pode ser o repórter da comunidade Através do seu celular Você vai lá e mostra ali como é que está o seu município O lugar de onde você mora O seu bairro Aí você manda o seu nome Se não quiser se identificar também não precisa Porque a gente mostra aqui Participe também pelo nosso telefone ao vivo No 3307-3951 E também no 3307-3952 Você liga e participa Daqui a pouco a gente faz uma enquete Com você sobre assaltos a coletivos Você já foi assaltado? Você já passou por alguma situação dentro de coletivo? Já foi feito refém? O aplicativo da Secretaria de Segurança Está funcionando ou não? Se não tiver, liga agora, viu? Liga agora no 3307-3950 A gente quer saber a sua opinião Do que você já passou dentro do transporte coletivo Do transporte público da cidade Dentro dos micro-ônibus Eu quero saber se a segurança está funcionando Só isso que a gente quer saber Ligue e faça a sua denúncia E olha só, nós vamos agora para os destaques Do programa da comunidade São 11 horas e 6 minutos Hoje acontece o julgamento do narcotraficante João Pinto Carioca O João Branco Além dele Marcos Roberto Miranda da Silva Diego Bruno de Souza E Messias Maia Sodré O grupo responde pelo assassinato Do delegado Oscar Cardoso Que aconteceu em março de 2014 É destaque no programa da comunidade Daqui a pouco nós vamos ao vivo Com o Juscelio Paiva Que está lá no fórum Enoque Reis E vai trazer todas as informações Tem mais no programa da comunidade Morre policial baleado no rosto e no braço Durante um assalto A um micro-ônibus Na avenida por 4 Tapajós Na zona norte da capital Dois bandidos morreram Daqui a pouco o nosso repórter Valdir Adriano Traz as informações Direto do velório Do nosso aí Policial Que morreu aí Após reagir A um assalto Muito triste aí Morreu aí Querendo salvar Uma criança Que foi feita refém E hoje é destaque Você vai acompanhar Tudo direto do velório Lá com o nosso repórter Valdir Adriano E tem mais aqui no programa da comunidade Mulher é executada A tiros Com tiro na cabeça No Santa Itelvira Na zona norte da capital O crime foi na noite de ontem Em frente A casa da vítima De acordo com a polícia Ela tinha envolvimento Com o tráfico de drogas É destaque Aqui no programa da comunidade Que você vai ver Também Trabalhadores da construção civil Cruzam os braços Eles cruzaram os braços Minha gente Em canteiros Ali de obras da capital A categoria reivindica Melhores condições de trabalho Eles percorreram Algumas avenidas Aqui da capital Ali na Maripiranga Na Jalma Batista Nós conversamos ali Com o presidente do sindicato E ele falou com a gente Daqui a pouco também Vai trazer informações aí Nossos repórteres foram até lá E vamos trazer O que de fato Eles querem reivindicar O trânsito ficou parado Nessas avenidas Que eles percorreram Foram mais de 10 mil Trabalhadores Viu? Olha só Olha só Eles querem o direito deles Eles que estão reivindicando A melhoria salarial É o que eles querem Olha só pra você ter uma ideia Já teve caso de morte Seis pessoas Já morreram Só este ano No canteiro de obras E isso segundo dados Dos próprios trabalhadores E a gente tem coisa boa Aqui também no programa Da comunidade São 11 horas e 9 minutos Hoje o programa Tá bombando Mas porque hoje Você sabe também Que é o dia do quê? Olha aí ó É o dia do quadro Na minha casa agora Com o Emerson Santos Que vai estar no bairro São Sebastião Alô São Sebastião Na Zona Sul Ele vai levar muitos prêmios Das lojas variedades Salve 91 Pra você Daqui a pouco a gente te dá A pergunta Com a senha, beleza? E tem também Muita música A nossa atração É o cantor Walton Alberti Que vai trazer Um pouco de ser Que beleza Legalmente Isso aí É legalmente Nunca vai poder negar Que meu vício Sempre foi você Se você pensa em me deixar É sexta-feira 13 Minha gente Sexta-feira é de alegria Também, viu? Então chega junto Porque o programa Da comunidade Com agora Já está no ar São 11 horas e 10 minutos Hoje, como você sabe Acontece no Fórum Enoque Reis O julgamento do João Pinto Carioca Do narcotraficante João Pinto Carioca Conhecido como João Branco Um dos maiores líderes De uma facção criminosa Aqui do Estado É daqui a pouco Que você vai conferir Ao vivo Direto lá do Enoque Reis A gente vai trazer aí Já pode colocar as imagens aí Nilzinha? Podemos, Cristiano Loureiro E como já foram aí As primeiras horas do dia Aí, ó Na verdade Isso aí foi no dia Que aconteceu Olha aí, ó O crime, né? Em 2014 Em maio de 2014 Onde eles aí Assassinaram Executaram Um policial Olha só A gente está vendo aí As imagens do dia O delegado Oscar Cartoso Olha só Vários tiros Vários tiros Uma execução Ele estava com o neto No colo Daqui a pouco É destaque E nós vamos ao vivo Daqui a pouquinho Com o repórter Juscelio Paiva Trazendo aí O julgamento Que já foi adiado Por pelo menos Seis vezes Daqui a pouco É destaque aqui No programa da comunidade 11 horas e 11 minutos E olha só Gente Tem uma notícia boa Travestis E transexuais Podem incluir No nome Aliás Já podem incluir O nome social No título de eleitor Até o dia 9 de maio O documento Já vale Para as eleições Deste ano Vamos acompanhar Na reportagem De Priscila Cal Márcia é universitária E tem 29 anos Há mais de 15 É conhecida Por este nome Ela foi uma das primeiras A alterar A identidade de gênero No documento Você não passa Pela vergonha De ser chamada Pelo seu nome Masculino E aparecer Uma pessoa feminina Isso te deixa Muito constrangido Te deixa Muito com vergonha Já passei Por muitos Bocados Emprego Não só emprego Como médico Órgãos públicos Com isso A alteração No nome social Aquele que o transexual Ou travesti É reconhecido Socialmente Foi uma determinação Do Tribunal Superior Eleitoral Os atendimentos São feitos Nos cartórios eleitorais É uma determinação Do governo federal Que a justiça eleitoral Está cumprindo Desde o início Do mês de abril E por conta Do fechamento Do cadastro Que é 9 de maio Vai ser até 9 de maio A possibilidade De alteração O atendimento É simples Basta agendar Pelo site E se apresentar No posto de atendimento Do TRE Com documento Com foto O eleitor Que pretende Colocar o nome social No título Ele só precisa Declarar Basta uma autodeclaração Para que o atendimento Seja realizado Com o nome social E com a mudança Do gênero Para que ele pretende Para a classe Dos gays Dos gays Lésbicas E travestis Ter o nome social Reconhecido E declarado Em documentos Representa um avanço Uma conquista Do movimento LGBT Já aguardamos Isso há anos Através Da nossa luta De estado Regional E nacional Que o movimento LGBT Ele não é só região Ele é no Brasil Mais de 700 pessoas Devem fazer alteração No cadastro Para as eleições Deste ano E por falar em eleições O pleito deste ano Aqui no Amazonas Deve custar Mais de 18 milhões De reais 12,5% a mais Que as eleições Do ano passado O Tribunal Regional Eleitoral Informou Que os ajustes Já estão sendo feitos Para reduzir esse custo Então tá aí Até dia 9 Os transexuais Os travestis Eles têm aí Para mudar E colocar O nome social No documento Isso é muito importante Porque vai evitar Qualquer constrangimento Já é quebrando uma barreira Nesse nosso século Da atualidade E a gente Trouxe aí na reportagem Algumas pessoas Que já mudaram E é de extrema importância Realmente Para quem Defende aí A sua luta E o seu dia a dia Através da socialização E olha só São 11 horas e 13 minutos Hoje acontece O julgamento No NOC Vamos lá A gente vai agora Acompanhar Que hoje Acontece aí No Fórum Enoque Reis O julgamento Do narcotraficante João Branco E ele que está Envolvido aí Na morte Do delegado Oscar Cardoso Em 2014 Em maio de 2014 Nós vamos acompanhar Nesse momento A chegada De um dos envolvidos Do Pará Põe aí na tela Para a gente ver Olha só aí Olha só A chegada dele A gente vai acompanhar A chegada do Pará Olha só É esse aí É esse aí Ele que é um dos envolvidos O nosso Repórter cinematográfico Rui Mendes Conseguiu essas imagens Com exclusividade A chegada De um dos envolvidos Ele que está Preso Esse daí Está preso Aqui Em um dos nossos Sistemas prisionais João Branco Está lá em Catanduvas No Paraná Que vai participar Também do julgamento Através de videoconferência E como a gente acabou De falar Hoje acontece aí No fórum Enoque Reis O julgamento Do narcotraficante João Pinto Carioca Conhecido como João Branco Um dos maiores líderes De uma facção criminosa Que atua aqui no estado Ele e outros comparsas São acusados De matar O delegado Oscar Cardoso Em maio de 2014 Quem acompanha E traz os detalhes Ao vivo É o repórter Juscelio Paiva Lá direto do Enoque Reis Juscelio Já começou aí o julgamento Bom dia Olá Bruno Bom dia a você Bom dia a todos O Marcos Pará Chegou e veio direto Para cá Para o fórum Enoque Reis Na zona sul de Manaus Veio escoltados Como nós Vimos aí Por agentes Da Polícia Federal E também pela tropa De elite Da Polícia Civil Que é o Grupo Fera Bruno A movimentação aqui No Enoque Reis Está bem intensa Desde as primeiras Horas da manhã Isso porque É a sexta vez Que a segunda vara Do Tribunal do Júri Ela tenta julgar Aí esses Quatro réus Envolvidos Na morte do delegado Oscar Cardoso Filho O crime ocorreu No dia 9 de março De 2009 Nas proximidades Da casa Onde o delegado Morava Na área do São Francisco Na zona sul Aqui da capital Mas vamos falar Que o mais famoso O depoimento mais aguardado Desse julgamento De fato É o do João Pinto Carioca O João Branco O narcotraficante Aí um dos líderes Da organização criminosa Família do Norte Ele que vai ser ouvido Por videoconferência Permanece preso Em uma unidade prisional Em Catanduvas No Paraná Além do João Branco Como nós também dissemos Já esse aí Que nós pegamos As imagens Bem cedo O Marcos Roberto Miranda da Silva Que é o Marcos Pará E também os outros dois Que cumprem pena Aqui em Manaus Trata-se do Diego Bruno de Souza Moldes E também O Messias Maia Soldré Só pra atualizar Um pouquinho Sobre o crime O delegado Oscar Cardoso Ele foi executado Segundo o Ministério Público Do Amazonas Com 18 tiros De pistola Calibre .40 E também 9mm Na ocasião O delegado Ele estava afastado Da polícia civil Ele havia sido preso Em 2013 Durante a operação Tribunal de rua Que ocorreu aí Em 2009 O João Branco Que é o narcotraficante Que é apontado Como o mandante Dessa execução Do delegado Ele suspeitava Ele apontava aí O delegado Como o líder De uma organização criminosa Montada aí Por policiais Civis e militares E que teria Sequestrado Estuprado E tentado Estorquir A mulher Do narcotraficante João Branco E por isso Ele prometeu Se vingar E acabou Matando O delegado Oscar Cardoso Filho No dia 9 de março De 2009 Bruno E nós Estamos aqui Com o Ministério Público Do Amazonas Os dois promotores De acusação Eles que falaram aqui E que prometem aí Estão com a mesma situação De acusação De acusar E os quatro réus Eles querem Que eles peguem A pena máxima Nesse julgamento Que começou Hoje pela manhã Por volta De 10h30 E deve durar Até a noite De sábado E segundo o juiz Até também A madrugada Deste domingo Nós vamos ouvir O que os dois promotores Falaram sobre o caso Existem provas Mais do que suficientes Para condenar As pessoas Que estão sendo acusadas Deste crime Hoje A organização criminosa O FDN É de conhecimento geral Que pratica vários crimes Hoje nós não estamos Buscando a condenação Da organização criminosa E sim das pessoas Que praticaram O homicídio Do delegado Oscar Todos participaram No dia do evento Cada um teve Sua participação Foi delimitado Na conduta Temos provas técnicas Das antenas Das herbes Das antenas De celulares A gente demonstra O caminho Do crime Que eles percorreram No momento Então assim Todos tiveram Aquela sua participação Na empreitada criminosa A gente consegue Demonstrar Que todos estão No dia do evento No local do crime Próximos E se comunicando Porque as duas Testemunhas Confidenciais Como nós relatamos Elas prestam depoimento E todo mundo Que estava no auditório Teve que sair Inclusive A imprensa O julgamento Ele não pode ser De maneira nenhuma Segundo os juízes Gravado Ou fotografado Então todo mundo Que entra Está entrando Sem nada Apenas Nós da imprensa Com o papel Nós vamos continuar Acompanhando por aqui Porque esse julgamento Deve ser um julgamento Demorado Deve terminar na noite Aí deste sábado Como nós relatamos E só para finalizar A mesa de sentença Ela é composta Pelo juiz Da segunda vara Da segunda vara Do tribunal Do júri O Rafael Cró Brito E também Por sete jurados Eles foram escolhidos Agora há pouco Esses sete jurados Que também Compõem a mesa De sentença E é claro O advogado De defesa Aí Dos réus Ele que também Já foi Advogado Inclusive De traficantes Conhecidos Nacionalmente Como o Fernandinho Beiramar E o Elias Maluco Que é o advogado Maurício Neville Ele que está defendendo Não só o João Branco Que presta depoimento Lá do Paraná Como também Os três réus Que prestam depoimento Aqui na capital Bruno Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Por todas as informações Direto do Enoque Reis Olha Essa gente Já é a sexta tentativa Do judiciário Em julgar os réus Viu No último julgamento Em agosto Do ano passado A realização Do júri Ficou prejudicada O advogado De João Quinto Carioca E o defensor público Que representou O réu Messias Maia Sodré Se recusaram A realizar A defesa Dos dois acusados E o juízo Da segunda vara Do tribunal Do júri Considerou Abandono De plenário Os outros dois réus Diego Bruno E Marcos Roberto E Marcos Roberto Miranda da Silva Desconstituíram Os advogados Durante a sessão E o julgamento Dos quatro Que não puderam continuar No mesmo processo A defesa De Mário Jorge Nobre De Albuquerque O Mário Tabatinga Permaneceu em plenário E esse réu Foi julgado Nos dias 25 E 26 de agosto Do ano passado Pelos crimes De associação criminosa E ocultação De bem lícito Recebendo Uma pena De cinco anos Seis meses E 15 dias De recusão João Branco Foi preso Na operação Na muralha Da Polícia Federal E é apontado Como um dos principais Líderes De uma facção criminosa Sendo integrante Do conselho Da organização criminosa Que está abaixo Aí Só gente perigosa Do Zé Roberto E também Do Gelson Carnaúba João Branco Deve permanecer Afastado Dos presídios Estaduais Para manutenção Da ordem Das unidades prisionais E a gente acompanha Todos os detalhes Durante a nossa programação A qualquer momento Nós podemos entrar Ao vivo Aqui pela TV em Tempo E também Todos os detalhes Do Jornal em Tempo Às 6 e 15 da noite Com Mariana Rocha É Sinistro, hein gente? A gente está acompanhado aqui Para acompanhar aqui E a gente consegue Continuar o programa E a qualquer momento A gente traz mais informações 11 horas e 22 minutos E olha só Vem ele aí Porque a galera da técnica Se amarra nesse cara É ele mesmo O Valdir Do Hipermeno Deixa que eu falo Sim do Hipermeno E eu quero trazer agora O depoimento Da dona Expedita Dona Expedita Como eram as dores Da senhora Antes de tomar O Hipermeno Quando eu dormi Acordava com os dedos Duro Doendo Porque eu tinha que virar Os dedos assim Para poder Mexer com a mão Depois do Hipermeno Acabou Sou outra mulher Não sinto mais dores Nenhum Nas cadeiras Nem nos tamburetes De nada Eu sinto mais dores Estou muito bem Vou tomar direto agora Quero que todo mundo Tome como eu A senhora e o marido Toma, né? Todos dois Viu aí como ela melhorou? Agora veja Dona Maria Vitória Dona Maria Vitória Como é a vida da senhora Agora Depois de tomar O Hipermeno Eu me acordo de manhã Bem cedo Com aquela disposição Vou lá 5 horas da manhã Lava roupa Varrer terreiro E estou muito satisfeita Então vou deixar ele tomar Quando Jesus me levar Compre o seu Hipermeno Agora pelo telefone E receba ele em sua casa Sem taxa de entrega Os 30 primeiros Que ligarem agora Vão aproveitar a promoção Que está acabando Dois frascos por 100 reais Ligue agora 99430-4646 99430-4646 E a loja está te esperando Na Floriano Peixoto 215 Embaixo do antigo Hotel Amazonas No centro de Manaus Muito obrigado Valdir Pelo seu recado Hipermeno Que faz um sucesso Pela região norte Lembrando que você tem ideia São 11 horas e 24 minutos Eu quero a sua participação De casa Você que está nos assistindo Agora nesse momento No programa da comunidade Eu quero saber aí Aí ó Como é que está A situação dentro A segurança A segurança Dentro Dos transportes coletivos Dentro daqueles micro-ônibus Do alternativo Eu quero saber Você já foi assaltado? Você já passou por alguma situação De constrangimento Com os assaltantes Com pessoas que cometem Esse ato de criminalidade Se já Ligue agora Aqui para o nosso programa Da comunidade Porque eu quero saber A sua opinião Ligue para esse telefone Que está aparecendo aqui Na sua tela No 3307-3951 3307-3952 Aquele aplicativo Que existe Aquele aplicativo de segurança Funciona ou não? Se não, meu amigo Liga para cá Porque a gente já tem denúncia Que não funciona 3307-3951 3307-3952 São 11 horas e 25 minutinhos E no próximo bloco Você vai conferir A vida de uma paratleta Você vai conhecer, né? Que se destacou aí Como maratonista Já, já O Agora Volta daqui a pouco E no próximo bloco